O Teatro Mágico mistura música, poesia e elementos do circo em suas composições. O grupo voltou a encantar o público em Porto Alegre no mês passado. Dono de um visual característico, o grupo Teatro Mágico mistura sua música com o circo e a literatura. Fundado por Fernando Alitelli em 2003, a trupe, como é conhecida, voltou a Porto Alegre com o CD A Sociedade do Espetáculo, inspirada na obra de Guy Debord. A ideia é retratar a imagem como fator para a sociedade do consumo, onde a ficção vira realidade e a realidade ficção. Na verdade, todo o álbum do Teatro Mágico tem uma referência em algum livro. E agora a gente trouxe uma coisa do Fernando Pessoa, do poeta Sérgio Vaz, que é um poeta de periferia lá de São Paulo. O Pedro Munhoz, que é um poeta daqui do Sul. A gente agregou outros compositores também para esse trabalho. E o Guy Debord também foi uma referência ao livro dele. Não que a gente tente traduzir o livro de maneira sonora, mas é também uma referência. Um dos elementos que identificam o grupo é seu figurino e maquiagem, que lembram palhaços. Palhaço não tem que levar a graça, ele tem que levar o caos. Ele pode ser crítico, ele pode ser brincalhão, ele pode ser inocente, mas ele rouba o beijo da namorada, ele dá uma machadada na cara do companheiro para curir uma flor, sei lá. E a ideia era justamente pluralizar as coisas. Não tem um ritmo, um groove que dita o que é o Teatro Mágico. Não tem um estilo, não tem um tipo de público, um nicho de mercado. Isso é muito louco, né? A gente conseguir dialogar com essas coisas todas. E a ideia do palhaço é justamente porque ele consegue ser muito plural. A filosofia do Teatro Mágico é a do movimento Músicas para Baixar. Por isso, seu conteúdo é disponibilizado gratuitamente na internet. Esta política não só foi essencial para o sucesso da banda, como fez com que eles atingissem mais de 6 milhões de downloads com os primeiros CDs. Sempre a gente calcou a nossa história, o nosso caminhar, nessa relação próxima, clara, transparente com o público. Acho que essencialmente, se você é honesto com a sua obra e com o seu público, coisas podem surgir daí de uma maneira muito forte. Então, o que é importante é a gente entender que toda produção cultural, você precisa entender quem é você dentro da cadeia produtiva da música. Não existe essa coisa de compus uma música, amanhã estou famoso, que tem um amigo que trabalha lá naquele canal, naquela TV lá. Não, isso não existe. É um trabalho de formiguinha, tem que conquistar o público. E a internet, por ser uma ferramenta muito mais democrática do que qualquer outra mídia mais tradicional, você consegue minimamente mensurar onde está seu público, quem está ouvindo você, o porquê, para quê. Você tira o atravessador cultural. Então, isso acho que é a grande magia que a internet é capaz de possibilitar para quem trabalha com produção cultural hoje. O bolo é com a perna, quando cai o bolo, e o bolo cai. Além das músicas do Teatro Mágico, o público que lotou a opinião também presenciou um espetáculo de luzes e arte circense. Com nove anos na estrada, o Teatro Mágico segue... em defesa da música livre e juntando diversos elementos artísticos.